Quando eu falo, mais uma vez, é o perrengue, mais uma vez, por falta de informação, a gente, ó, entendeu? Não tem. Lá fora, antes de fazer o controle dos bilhetes, a mulher falou, vai por esse lado que é mais perto, a gente tá com bastante dor, a gente com problema no joelho, fizemos isso. Chegou aqui, outros desinformados, falaram que não, que não é aqui, vamos ter que voltar tudo. Ah, e sinceramente, inteiro agora, porque praticamente a gente tá no número 3, o nosso é 30 depois. Pô, me ajuda aí, né? Exatamente, isso aí, absurdo. Ó, e nem fale que isso só acontece comigo, não. A Ju tá aqui que não me deixa mentir. Nossa senhora, gente, é muita falta de informação pra todo lado. Pergunta aqui e fala, vai aqui, você vai aqui e fala, vai lá, você vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, quando vê, não chegou no portão. Isso aí, e olha que trabalho da Ju é esse, trabalhar, né, com o concierge, então não é só minha reclamação que ela recebe, não é só eu que ela atende. Gente, sério, eu jamais pensei que falta de informação seria um dos problemas aqui. Eu pensei em todos os problemas, menos isso. E não só no estádio, né? Não é só dentro do estádio, hein? É, não é? Isso aí, é impressionante.